Oi, pessoal, eu sou o Léo, e hoje chegou o dia da gente conversar sobre os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. Esse livro foi escrito em 1774, quando Goethe estava lá por volta dos seus 25 aninhos de idade, fez o Goethe ficar muito famoso, foi um livro de um sucesso estrondoso, e também acabou influenciando o comportamento dos jovens na Europa. Como o título do livro já revela, aqui a gente vai acompanhar os sofrimentos bastante intensos do Werther por conta de um amor não correspondido, um amor impossível, e muitas pessoas se identificaram com esse amor não correspondido vivido pelo Werther e acabaram se inspirando nele para tomar a decisão extrema que ele tem no final desse livro. Esse livro aqui é um romance epistolar, ou seja, a gente vai descobrindo os acontecimentos através das cartas que o Werther envia para o amigo dele, o Guilherme, ou o Wilhelm, dependendo aí da edição e da tradução. Inclusive, é o Guilherme que organiza a correspondência do Werther em forma de livro, fazendo com que o Guilherme seja ao mesmo tempo personagem e editor desse livro, editor de forma fictícia, claro. E esse ponto inusitado mostra a genialidade do Goethe, que nos dá muito a sensação de estar bisbilhotando na correspondência alheia, principalmente com o desfecho do livro. E as cartas que aparecem nesse livro são sempre as cartas do Werther, nunca a gente vai ter a resposta a uma dessas cartas. Então, algumas das reações que o Guilherme tem a essas cartas do Werther, a gente só vai deduzir pelo contexto da carta seguinte que o Werther responde ao Guilherme. E esse livro vai começar, então, justamente com uma carta do Werther ao Guilherme, que está se despedindo desse grande amigo, porque ele está se mudando para uma nova cidade, então ele vai contar como é essa nova cidade. Nas cartas, então, dessa primeira parte do livro, o Werther vai contar para o Guilherme sobre essa nova cidade que ele está, vai contar sobre as atividades dele, as pessoas que ele encontra, e também vai fazer diversas descrições da natureza, descrições cheias de elogios e de inspirações. O Werther também vai escrever sobre os jardins que tem nessa cidade, de fazer descrições muito bonitas, muito poéticas desses jardins, descrições bastante parecidas com as quais a gente encontra no livro As Afinidades Eletivas, também do Goethe, e aqui também já tem resenha aqui no canal. E assim, com essas cartas dessa primeira parte do livro, a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre a personalidade do Werther, sobre o que ele gosta, sobre o jeito dele de ser, a condição social, a educação, enfim, o contexto mais geral ali da vida dele. Com essas cartas, a gente também percebe que o Werther é um jovem bastante idealista, em alguns momentos ele também é bondoso, chega a ajudar algumas pessoas, tem aspirações artísticas, porque ele comenta aqui desenha, mas acho que o principal é que a gente percebe que ele tem uma personalidade bastante forte, bastante intensa, e que leva as convicções dele ao extremo. Mas em um belo desses dias, o Werther, que estava lá curtindo a Cidade Nova, é convidado para participar de um baile, e nesse baile ele conhece a Carlota, e se apaixona na hora por essa moça. E um pouco antes desse baile acontecer, uma outra moça já avisa ao Werther que a Carlota estaria nesse baile, que ela era uma moça muito bonita, muito cheia de qualidades, e que não era para o Werther se apaixonar, porque a Carlota era noiva. O Werther, claro que não escuta esse conselho, esse conselho entra por uma orelha e sai pela outra, e ele se apaixona pela Carlota na hora, e acaba desenvolvendo por essa moça uma paixão extremamente intensa, e também bastante obsessiva, acho que a gente pode dizer assim. Como o noivo da Carlota, o Alberto, estava viajando, o Werther e a Carlota passam a se ver bastante, o Werther frequenta a casa dela, conhece os irmãos da Carlota, acaba brincando e se afeiçoando por essas crianças, desenha um retrato dela, e tudo isso ele narra nessas cartas que ele envia para o amigo dele, o Guilherme. Inclusive, coitado do Guilherme, que tem que aguentar aquela correspondência extremamente frequente e abundante do Werther, falando só da Carlota, porque depois que ele conhece essa moça, esse vira praticamente o único assunto dele. Mas o Guilherme teve sorte que naquela época não dava para enviar áudios, como dá para enviar hoje em dia, porque senão o Werther ia enviar uns podcasts gigantescos para o Guilherme, falando só sobre a Carlota. E nessas cartas para o Guilherme, o Werther enche a Carlota de elogios, fica comentando o tempo inteiro como ela é, linda maravilhosa, como ela cuida extremamente bem dos irmãos, como ela toca piano muito bem, enfim, todas as qualidades que vocês puderem imaginar, a Carlota tem. Nessas cartas iniciais, a gente também percebe o bom humor e o otimismo do Werther, que faz descrições muito bonitas sobre a natureza, porque ele está extremamente otimista e feliz por ter conhecido a Carlota. Mas um dia desses, como o Werther foi avisado, o noivo da Carlota, o Alberto, acaba voltando da viagem, e o humor do Werther acaba indo ladeira abaixo, e as descrições que ele faz da natureza começam a não ser mais assim tão otimistas como eram antes. Com essa volta do Alberto, o Werther faz amizade com o casal, para, através disso, conseguir ficar perto da Carlota, acompanha as atividades do casal, frequenta a casa deles, convidado, inclusive, por esse casal. Em alguns momentos, principalmente com o Alberto, o Werther não consegue esconder muito bem o mau humor dele, eles têm algumas discordâncias aí na visão de mundo, o que não chega a evoluir para grandes desentendimentos, mas gera, sim, um mal-estar entre eles. Com o tempo, o Werther vai ficando cada vez mais melancólico e irritado por não ser ele o noivo da Carlota, então ele gostaria de estar no lugar do Alberto. E para piorar, o Werther não tem muito de mal para falar do Alberto, porque o Alberto é um cara legal, trata a Carlota super bem, tem um bom emprego, enfim, é um partidão, e o único defeito é que ele chegou antes a conhecer a Carlota do que o Werther. E quando a situação emocional do Werther fica absolutamente insustentável, ele decide que é hora de ir embora da cidade para tentar esquecer a Carlota, e também para tentar botar as ideias dele no lugar. Ele acaba conseguindo um emprego junto com um nobre, ele vai trabalhar para esse nobre, e assim começa, então, a segunda parte desse livro. Depois que ele vai embora da cidade, a correspondência entre ele e o Guilherme começa a ficar um pouco mais rara, eles começam a se corresponder mais ou menos uma vez por mês, sendo que anteriormente eles se correspondiam com bem mais frequência. O Werther dessa segunda fase é extremamente irritado e pessimista, diferente do Werther da primeira fase, do início do livro, que era mais bem-humorado. Embora nessa segunda fase também ele também tenha aí alguns lampejos de otimismo e de bom humor que não duram muito tempo. Ele se estressa bastante no trabalho, com as pessoas que ele acaba tendo que conviver, reclama bastante com o Guilherme nessas cartas, e depois de mais ou menos uns quatro meses ele volta a sentir muita saudade da Carlota. Então, esse sentimento de melancolia, de tristeza, ele acaba se aprofundando cada vez mais. Com isso tudo a gente percebe que a grande questão da vida do Werther é que ele não consegue aceitar que ele não vai ter um relacionamento com a Carlota. Então, esse livro é basicamente sobre um grande desejo frustrado e a impossibilidade de realizar esse desejo, que gera, então, muito sofrimento. As descrições que o Werther faz da natureza ficam cada vez mais pessimistas, cada vez mais ele enxerga a natureza como uma entidade cruel, muito diferente do Werther da primeira fase, que enxergava a natureza de uma maneira extremamente positiva, como uma fonte de inspiração. Conforme o Werther vai se afundando nessa grande tristeza, a correspondência dele com o Guilherme também volta a ficar mais abundante, até o momento em que ele decide voltar pra cidade da Carlota pra voltar a conviver com esse casal, e dali pra frente a vida dele começa a desmoronar cada vez mais. E a vida dele vai se afundando cada vez mais, justamente porque ele não consegue aceitar a impossibilidade de um relacionamento com a Carlota. E o final do Werther acaba sendo extremamente trágico por ele não conseguir superar essa paixão tão obsessiva que ele tem por essa moça. O Werther dá sinais desde o início que ele teria um final bastante trágico, então esse final trágico não é uma surpresa, mas mesmo assim é um final extremamente impactante, porque o Werther sofre demais no final desse livro, e a gente fica com muita pena dele. Mas esses detalhes mais pesados sobre esse final do Werther eu vou deixar pra que vocês descubram. Depois que acaba essa segunda parte do livro, entra a parte em que o Guilherme atua como editor dessas correspondências finais e de bilhetinhos que o Werther deixa e também nos conta um pouco mais com as próprias palavras, com as próprias palavras do Guilherme, sobre como foram então esses últimos dias do Guilherme. E é nessa parte final então que a gente tem finalmente as palavras do próprio Guilherme, e não uma dedução através do contexto das cartas do Werther. Esse livro aqui teve um impacto gigantesco na literatura, ele foi um verdadeiro divisor de águas, e também teve vários reflexos sociais, porque diversas pessoas que, assim como o Werther, não conseguiram ser muito felizes no amor, acabaram se inspirando, vou botar entre aspas, nesse final trágico do Werther, e acabaram decidindo ter o mesmo final do que ele. Essa informação é um pouco controvertida, tem pessoas que acreditam nesse efeito Werther, e tem outros estudiosos que dizem que não foi tão grande assim, mas, enfim, mesmo assim foi um livro extremamente influente. E tem uma das notas de rodapé dessa edição aqui, inclusive tem notas de rodapé bastante interessantes, que diz que os jovens da época passaram a se vestir como o Werther se vestia, porque, enfim, o livro traz descrições sobre as roupas do Werther, então aqui a gente tem mais um reflexo da literatura na sociedade. Com tudo isso, Goethe passou a ser amado por uns, odiado por outros, e recebeu muitas críticas, acusando ele de imoralidade, mas nada que atrapalhasse a grandiosidade da obra dele, e também nada de novo, afinal ele seria acusado de imoralidade ainda muitas vezes com outras obras. Os Sofrimentos do Jovem Werther também é um livro extremamente autobiográfico, porque o Goethe acabou se baseando em um amor não correspondido, um amor frustrado que ele mesmo teve, pela noiva de um colega de trabalho, que também se chamava Carlota, ou Charlotte, no original. Essa paixão não correspondida que o Goethe teve, então, por essa moça, inspirou a primeira parte do livro, enquanto que a segunda parte do livro foi inspirada por um amigo dele que teve um final trágico, exatamente como o Werther teve. Então, mais uma vez, um elemento autobiográfico nessa obra aqui. Esse aqui é um livro incrível, é um clássico indispensável, que faz com que a gente se identifique em diversos pontos, principalmente por conta dessa questão de uma vontade que não pode ser realizada de jeito nenhum. Então, a impossibilidade da realização de uma vontade que gera uma grande tristeza, uma grande frustração, e todo mundo já passou por isso na vida, seja em qual área que for. E como eu comentei lá no início do vídeo, também tem a resenha de outro livro do Goethe aqui no canal, que é As Afinidades Exeletivas, escrito mais ou menos uns 35 anos depois do Werther. Essa aqui também é uma história de amor extremamente intensa, extremamente dramática, e com vários elementos conspirando pra que ela não dê certo, e que também vai trazer essa temática da impossibilidade, da realização das vontades. Então, fica aqui mais uma dica de leitura do Goethe, essa aqui também é uma leitura incrível. Assim a gente termina o vídeo de hoje, e espero que vocês tenham se sentido curiosos pra conhecer esse grande clássico, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau!